bem vindos ao canal delícia de ver hoje você vai aprender como fazer hidratação no cabelo com babosa e cenoura uma receita caseira que vai hidratar nutrir e revigorar profundamente seus cabelos esta é uma receita poderosa que une dois ingredientes maravilhosos para restaurar seus cabelos e o melhor de tudo você faz em casa mesmo sem gastar uma fortuna em salões de beleza você precisará de gel de uma folha de babosa usaremos apenas o gel que fica dentro da folha e uma cenoura média duas colheres de sopa de creme de hidratação capilar pegue a cenoura corte em rodelas e cozinhe coloque a cenoura no liquidificador cozida e bata junto com o gel da folha da babosa quando terminar de bater transira para um recipiente e adicione o creme de hidratação capilar de sua preferência coloque os cabelos com seu shampoo retire o excesso de umidade com uma toalha e aplique a hidratação caseira em todo o cabelo mexa por mexa massageando cubra com uma touca ou sacola plástica e deixa agir por 30 minutos lave com água e aplique seu condicionador ou para garantir mais brilho use condicionador selante com vinagre que eu vou dar receita no final do vídeo lave novamente com água retire a umidade com uma toalha e deixe secar naturalmente repita essa hidratação caseira uma vez por semana esta receita dá um super brilho nos cabelos e ainda deixa os cabelos mais resistentes à quebra é o condicionador selante com vinagre confira os ingredientes e o passo a passo desta receita simples mas maravilhosa para deixar os cabelos lindos e fortes misture uma duas colheres de vinagre ao condicionador já em sua mão ou apenas na quantidade que você vai usar no cabelo e aplique nos fios após lavá-los massageia e deixe agir por três minutos após esse tempo enxágue e seque naturalmente esta hidratação é excelente e vai nutrir restaurar e deixar seu cabelo maravilhoso faça o teste que você vai adorar muito obrigada por assistir se inscreva no canal e ative o sininho para para receber mais vídeos como este e aí e aí e aí e aí